E aí galera abençoada, bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês aí pessoal. Galera vou estar mostrando aqui pra vocês aqui mais um pouquinho aqui da obra aqui, como é que tá o andamento. Mas desde já aí ó, quero pedir vocês aí, que tá chegando aí, se inscreva aí no canal aí. Deixa aquele joguinho aí pra poder estar ajudando o canal aí. E é isso aí galera, mostrar pra vocês aí ó, a gente já amarrou as esperas tudo aí na sapata, pra vocês verem ó. Tudo bem amarradinho aí ó. E uma dica importante aí pessoal, sempre que você estiver marrando a espera aí na sua sapata aí ó, você fazer esse sentido aqui ó, tipo um pé de galinha. Aqui pessoal, tem pessoas aí que utilizam fazer um lastrozinho de concreto magro no fundo, só que eu não vou estar fazendo. Vou estar jogando um pouquinho de brita ali no fundo, e vou estar levantando aqui essa sapata um pouco pra cima. Depois vou estar mostrando pra vocês como é que eu faço, pra deixar ela um pouco suspensa lá, pra massa entrar por baixo. Tem pessoas que colocam né, uns pedaços de cano lá embaixo, e eu uso aqui uma outra forma aqui, e vou estar mostrando pra vocês. Então é isso aí galera, daqui a pouco nós voltamos aí, mostrar pra vocês depois que eu estiver no lugar aí, o jeito de concretar. A bitorneira já está ali ó, a bitorneira já está ali ó, tem isso aí pessoal, até daqui a pouco se Deus quiser. E aí galera, começamos a encher a sapata aqui ó, pra vocês verem ó. Aí galera, o método que eu ajeito aí, pra poder estar deixando a sapata suspensa, pra ela não ficar direta no chão aí ó. Eu coloco uma madeira, passo ela dentro da espera aí ó. Já deixo ela alinhadinha aí, com a diferença aqui do... Essa diferença é a diferença do tijolo, a diferença da parede aí ó. Ali ela está suspensa ali uns 5 centímetros, acima da terra aí ó. Aí aqui eu posso jogar a massa sem medo. A primeira massa aqui eu jogo com a cháula, aí depois já viro com o carrinho aí ó. Aí depois é só tirar o calço aqui, e puxar a madeira pra trás aí ó. Aí pra vocês verem ó. Essas três aqui já encheu. Tem aí aproximadamente 45 centímetros de concreto aí ó. Aí o resto aqui pra cima aí vai estar subindo só o pilar. Até na altura que for ficar o baldrama aí. Então é isso aí galera, depois aí eu vou estar mostrando pra vocês como é que ficou aí. É isso aí, vamos que vamos. E aí pessoal, voltamos aqui de novo ó. Dando mais uma adianta aqui na obra. Os companheiros estão ali marrando a ferragem ali já ó. Já estamos amontando ela aí já. Hoje é sexta-feira. Dia de parar mais cedo. Não sabe se o patrão vai deixar aí o patrão. Esse vermelho aí é o patrão. Dia de descansar. Aí nós estamos adiantando aqui pra segunda-feira ó. A gente vai começar a encher aqui os baldrams. Faltando um pouco aqui pra trás pra gente acabar de abrir as valetas. É muita terra, então não dá pra gente tá abrindo tudo ao mesmo tempo. Agora deu hora de almoço. A gente vai caçar um feijão pra ir afora. É isso aí pessoal. Depois nós voltamos aí pra mostrar como é que tá o andamento aí. E aí galera. Voltamos aqui de novo ó. A gente marrou um bocado as ferragens aqui. E já começando aqui fazer as caixas aqui agora. Pra tá enchendo. Vai tá enchendo uma parte aqui. Aproveitar aqui galera. Vou estar mostrando aqui pra vocês ó. A gente fez aqui o tabulão aqui. Como você está vendo lá ó. Esse aqui foi feito. Ele 90 por 1. E o que que acontece galera? A gente concretou lá. Uma altura de 50 centímetros de concreto. Na broca toda. A sapata aí. E aí a gente subiu. Somente aqui esse quadrozinho aqui ó. Tá dando aí uns 50, 40. Pra que? Na verdade né. Não precisa ser concretar a sapata toda. Somente lá o. A parte de baixo lá. Porque isso aqui vai ser só gasto de concreto. Não vai ter utilidade. Aqui a gente usou. Uma telha. Pra vocês verem ó. Telha de amianto. E subiu aí somente o pilar. Aí aqui agora já tá. A gente já tá informando. Pra vocês aí ó. As forminhas tudo bem feitinhas. E aqui pessoal. O que que eu faço aqui. Pra poder tá fazendo a forma. Pra ela não estar juntando. Olha aqui pra vocês verem. Eu marro aqui um pedacinho de ferro. De. Eu corto ele o tamanho. O tamanho já que vai ficar. A largura da forma. E pra vocês verem. Essa forma aqui. Ela tá ficando com 15. 15 centímetros aqui ó. Distância aqui. A largura dela. Aqui ela tem 40. De altura. Lembrando aí pessoal. Que essa tábua aqui. Ela é de 30. Então o que que vai acontecer. Vai ficar uma sapatazinha lá embaixo. Que a. A valeta é um pouco mais larga. Aqui a gente tá forrando. Colocando um forro aqui. Pra não aqui encher lá. A massa não. Não sair pra fora. Lá no fundo lá ó. Pra ferragem não ficar no chão. Eu estou colocando um pedacinho de tijolo. Tijolo maciço. Não tem problema ficar lá no fundo. E aqui em cima pessoal. Eu prego essas gravatinhas aí. Pra tábua não estar abrindo. Aqui eu fico. Estou ficando duas estacas. Uma aqui e outra lá na frente. Essa estaca aqui. É pra poder estar. Pregando. Eu estou pregando aqui ó. Pra vocês verem. Esse prego aqui é pra. Pra tábua não estar descendo. E é isso aí galera. Depois a gente vai estar enchendo aí. Mostrando pra vocês. E aqui pessoal. Lembrando aqui pra vocês aqui ó. Aqui tá ficando esses canos aqui. Eu já vou. Já estou deixando aqui. Pra na hora que concretar aqui. A gente não ter dificuldade. De estar cortando aqui. Pra tá passando o cano. Aqui vai ser aonde. Vai ser os canos de. Saída de água. Aqui já tá. Estou deixando aqui também. Aí depois a gente vai ter o trabalho. Só de abrir a valeta aqui. Pra tá. Emendando os canos pra frente lá. Aí pra vocês verem. Eu coloco um papelão. E jogo um pouquinho de terra. Pra terra não cair lá dentro. Isso é bom. Quando você estiver utilizando o papelão. Você não. Descarta ele logo. Porque isso tem que ser vintia. Então é isso aí galera. Depois eu vou estar. Voltando aí. Mostrando pra vocês. Como é que ficou. Depois de concretar. Os aguarda aí. E desde já. Eu quero agradecer vocês. Aí mais uma vez. Aí que tá nos ajudando aí. Um abraço aí. A cada um aí. Deus abençoa. E aí galera. Voltamos aqui pessoal. Vou mostrar pra vocês aí. Como é que ficou aí as formas aí. Depois de cheia. Agora eu vou estar desenformando elas aí. Agora eu vou estar desenformando elas aí. Eu vou estar mostrando aí pra vocês aí ó. A gente encheu até ali ó. Aí tá faltando lá pra trás. Esse vão aqui sem encher pessoal. É porque aqui vai estar passando uma. Uma viga aqui ainda. Então a gente deixou aqui sem encher. Pra poder estar fazendo amarração depois. Então é isso aí galera. Olha o Benti ver como é que tá gritando. O que que ele viu que eu não sei né. Então é isso aí pessoal. Vou estar desenformando aqui. Mostrando pra vocês como é que ficou aí ó. Aguarda aí até daqui a pouquinho. E aí galerinha. Terminei de desenformar aqui ó. Pra vocês verem. O monte de taba tá aí. Agora eu vou estar lavando ela aqui né. Rapando ela. Tirando esse concreto dela. Pra gente tá guardando ela. E aí pra vocês verem pessoal. Como é que ficou a forma aí ó. Tudo no jeito. Aqui é como eu falei pra vocês né. Vai tá. Vai tá vindo uma viga aqui ainda. Ali também vai tá vindo outra. Deixei a amarração ali ó. Vai ser onde vai ser os banheiros. E aí pessoal. Ficou faltando esse resto aqui pra trás aqui. Pra gente tá acabando de fazer as valetas. E amarrando o resto das ferragens. Mas aí ó. Daqui pra trás já tá tudo pronto. Agora só falta. Tá espalhando essa terra aqui. Aqui já deixei os canas aqui galera ó. Esse aqui vai ser onde os canas vai tá descendo. Descendo a água. 75. Aqui também ó. Já deixei. Umas passagens ali. Pra na hora a gente tá passando os canos aqui da cozinha. Já tá ali. Não precisa estar quebrando. Na viga aí. Aqui também. Eu já deixei aqui o cano de... De... Que vem pro banheiro. Vou tá deixando na foto aí. Pra vocês terem como é que ficou aí. Aí pessoal. Como vocês viram na foto aí ó. Deixei o cano aí. Pra não ter mais trabalho né. Aquilo cano que tá ficando ali. Que vai ser a... A descida aí da... Da... Do chuveiro do... Do banheiro de cima né. Desculpa aí. Então é isso aí pessoal. Aí pra trás aqui já tá tudo pronto. Aqui a gente já deu... Já deu até uma aterrada aqui. A parte da garagem. A parte da garagem. Eu vou estar encerrando o vídeo aqui. No próximo vídeo eu vou estar mostrando pra vocês aqui... O alicerce já... Tudo finalizado. Aterradinho aí. Espero que vocês tenham gostado aí. E já quero agradecer aí de coração... Todos vocês aí que tá participando aí. Nos apoiando aí. Que Deus abençoe a vida de vocês aí. Um abraço a todos aí. E até o próximo vídeo se Deus quiser. Deus abençoa. E é isso aí. Vamos que vamos. Com fé em Deus. Com fé em Deus.